Propaganda eleitoral na TV. Começou o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio essa semana e nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma análise, eu vou reagir aos vídeos, aos programas dos candidatos a presidente mas também, claro, aproveitar para tirar um sarrinho das mais engraçadas que surgiram nesses primeiros dias. Mas antes de eu fazer isso, deixe o seu like, inscreva-se no vídeo, ative os sininhos, receba as notificações desse canal aqui para que você possa voltar em outros vídeos, possa curtir essas análises malucas da eleição que eu estou fazendo aqui. E antes de começar a avaliar tal, o primeiro vídeo que eu vou colocar aí para vocês começarem a brincar aí de doer. Pessoal, hoje é o meu primeiro dia de campanha a deputado federal. Por isso, como o Lucas, como o seu João, como o José, como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joyce, enfim, eu como todos brasileiros e brasileiras, estou de saco cheio de tanta sacanagem na política. Por isso, como você, eu resolvi inovar para meter o pau nessa bagunça. Ai, desculpa, foi só para começar porque eu achei esse bom pra cacete. Olha que legal. O maluco do Direita Minas resolveu ser candidato. E aí, ele ficou filiado no PSD do Calil, que apoia o Lula. Então, o candidato a presidente do Calil é o Lula. E aí, o que acontece? O Lula fica do lado dele falando pátria, família, sociedade, direita, Minas. Isso é coisa bonita. Coisa bem do Brasil mesmo, né? Processo a Cannabis Medicinal. Sou Raul Tami. Vote Tami 4342. E aperto o verde depois. Eu não vou nem precisar explicar para vocês o que significa aperto o verde depois, né? Fica aí para vocês o nosso amigo que é da Cannabis Medicinal, mas de todas as outras Cannabis também. Aperto o verde depois. 4-2. E aperto o verde depois. Sou de Guarulhos, vou trabalhar por São Paulo. Gileno Gomes, 51-999. Sou de Evandro Júnior, candidato. Calma aí. O cara é de Guarulhos e ele vai trabalhar por São Paulo. Caralho, então por que ele falou que é de Guarulhos, mano? Olha o nível. Olha o nível, mano. Olha onde a gente está chegando. Deputado Estadual 44222. Para governador, Wilson Lima 44. Está com fé ou está com febre? Olha, irmão, deixa eu te explicar um negócio. Quando você começou a sua propaganda, eu estava com fé. Mas quando você terminou, eu estava com febre. Chega de saber o prêmio para esse melão. Meu nome é Ricardo Melão, igual esse melão aqui, só com dois L's. Meu nome e dos outros estão na internet. Pesquisa e compara. Olha, vocês gostaram dessa? Vocês já pensou se o Ricardo Melão, ele... Se o nome dele fosse Rola, igual aquele candidato da eleição passada. Lembra do Rola? Para inovar essa velha assembleia, precisa de Rola. O nosso voto de protesto, Rola. Pensou com o que o Ricardo Melão estaria na mão se o sobrenome dele fosse Ricardo Rola, por exemplo? Aí, bom que ele poderia falar assim, ah, é Ricardo Rola com dois L's de extra largo. Vamos poupar coisa séria, vamos agora ver a dos candidatos a presidente da república. O primeiro programa dos candidatos a presidente da república, o primeiro Soraya Troni, do União Brasil. Diga a verdade, você está feliz com o Brasil? Se no lugar da tristeza você quer esperança, se no lugar da briga você quer união, se no lugar do problema você quer solução, até agora você não tinha opção. Agora, tem. Meu nome é Soraya Troniq. Eu nasci em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. Eu sou casada, mãe, advogada, empresária e senadora pelo meu estado. E agora, candidata a presidente do Brasil. E por que eu quero ser presidente? Porque não dá mais para conviver entre o medo e o ódio. Não dá mais para conviver com desigualdades e injustiças. Também não dá mais para voltar aos erros do passado e nem errar de novo. Não é possível ver um povo tão alegre, trabalhador e otimista como o povo brasileiro sofrendo tanto. Por que faltam as coisas mais básicas? Eu não admito chamar fome de insegurança alimentar. Quando a barriga da gente ronca, o que a gente sente é fome. E fome dói. Não dá mais também para chamar o povo mais pobre de menos favorecido. O que a gente tem que fazer é acabar de vez com a pobreza. Eu sou uma mulher muito corajosa. E a minha briga é, e sempre será, para colocar você no centro de todas as minhas decisões. O suor de quem trabalha tem que ser respeitado. E o poder público tem que fazer a sua parte. Eu encaro esse desafio de corpo, alma e coração. E coloco toda a minha garra para unir o país no único caminho que nos interessa. O caminho da prosperidade. Porque o Brasil que eu quero, eu faço agora. Não espero que façam por mim. Vem comigo. Vou prestar atenção nessa mulher. Soraya. Uma peça bem tradicional, né? É o arroz, feijão, bife e a batata frita completa. Eu achei a peça interessante. Ela traz um pouco da história dela. Sem aquela chatice de fotos antigas, vídeos antigos. Ela traz ali algo mais recente. Fala um pouco o que é mãe e tal. E foca principalmente nessa questão da fome, da miséria, da pobreza, do desemprego e tal. Que é o que as pesquisas mostram. E efetivamente são os temas centrais dessa eleição. Não ousou muito. Não inovou em praticamente nada. Mas é uma peça correta. Um programa correto, regular, principalmente para o primeiro programa. Em que a reina impera a questão da apresentação do candidato. Exposição da dor. Para começar, começar a trabalhar. Para começar, começar é boa. A sua nativa. Então, peça regular, nota 7. Passou de ano. Olá, eu sou o Felipe Dávila, candidato a presidente do Brasil. Nessas eleições, você vai ouvir promessas de gente que transformou o Brasil nesse caos. De gente que destrói o nosso orgulho de ser brasileiro. Chega desse país dividido. Chega de escolher sempre o menos pior. Vem com a gente. Vem, vem pensar pra frente. Agora é 30 vai, Felipe presidente. Eu acho interessante esses partidos que tem tempo curto de TV, né? Igual o novo. De que eles usem pra realmente chamar atenção, né? Não foi o caso aí do filho, né? O Felipe Dávila é a espécie de filho de uma trepada do Bonner com o Alessandro Molon, né? O Bonner e o Alessandro Molon deram uma escapada, transaram, nasceu o Felipe Dávila, né? Então, assim, você tem pouco tempo, né? É o que eu digo até pra candidatos ao parlamento. Você tem pouco tempo, usa frases fortes, tenta chamar atenção, tenta efetivamente chamar as pessoas pra outros canais. Mas, não nessa pegada, ah, continua, eu tenho pouco tempo aqui, continua na rede social. Não, dá a paulada e chama pras redes sociais. Então, assim, você já tem pouco tempo. Você usa mal de forma chata, aí que vira uma merda mesmo. Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege e salva. O da discórdia e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá Com dignidade Lulalá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Da sorrir E brilhar nossa estrela Meus amigos e minhas amigas Peça a Deus Que ilumine essa nação E nos ajuda a reconstruir o Brasil É um grande prazer Reencontrar você aqui Para conversar sobre o futuro do nosso país A alegria só não é completa Porque nesse exato momento Milhões de irmãs e irmãos brasileiros Não tem o que comer As famílias sofrem com os preços que não param de subir E com o salário que mal dá para uma cesta básica Como é que esse país tão rico Retrocedeu tanto? Como pode um governante não se importar com o sofrimento de tanta gente? Provamos Que o Brasil pode ser um país mais justo e respeitado E garanto a vocês A vida do povo vai melhorar Já fizemos uma vez E vamos fazer melhor Pro povo voltar a ser feliz de novo, gente É Lula Esse país tem tudo pra voar E com o Lula presidente A gente vai conseguir Volta Lula pra gente ser feliz de novo Mas Lula lá, Liz Lula Lula representa a alternativa certa Para o nosso povo voltar a ter dignidade Mesmo que a gente não pense igual em tudo Nesse momento algo muito mais importante Quase nada O desejo de reconstruir o Brasil E melhorar a vida das pessoas Se você também pensa assim Vamos juntos Quem sabe cuidar da gente é o Lula Luiz Inácio Lula da Silva Lula representa o melhor projeto É Lula lá, filho Sempre Não existe liberdade sem democracia Democracia é o direito de ter voz De ter escolha Mas também o direito de todos terem casa Comida, saúde, educação e oportunidades Democracia é respeito As leis, a constituição, ao próximo Democracia não combina com ódio e violência Nem autoritarismo ou fake news Nosso povo já aprendeu Ditadura e ditadores nunca mais O Brasil quer democracia Vamos juntos com Lula presidente Lula É 13 Olha lá Lula É Lula, pô Eu tô te falando É Lula É Lula Mais uma Todo mundo é Lula, irmão Esse primeiro programa do Lula Dá toda a narrativa Do que ele vai pelo menos Tentar emplacar no início da campanha De que o Bolsonaro Não cuidou das pessoas Durante a pandemia De que a culpa da fome É do Bolsonaro E que o Bolsonaro não ajuda as pessoas Ele vai falar Que ele é capaz de cuidar A palavra cuidado Aparece umas 20 vezes Nesses minutos E aí aquela questão Da identificação Da verossimilhança dele Então as pessoas Pobres ali Com a faixa presidencial Como se fosse Simbolismo das pessoas Voltarem ao poder Dos brasileiros Voltarem ao poder De que os brasileiros Estão fora do poder As peças do PT Geralmente são muito bonitas É histórico As peças do PT São muito bonitas Mas eu acho sempre muito Cheio de simbolismos Complicados De se entender Assim Você precisa juntar Muita coisa Fazer um mestrado Um doutorado Para acabar entendendo Muito daquilo Que eles querem passar É tudo muito filosófico É tudo muito É... Tirando a época Do Duda E um pouco Da época Do João Santana Assim As peças do PT Tem sempre essa característica Não achei ruim Não O começo Principalmente Quando ele fala Do cuidado Da fome E tal Do cuidar Muito legal Mas pro final Essa parte De ligar a democracia Com a questão Da casa Comida Eu já acho Um conceito Muito complicado E já falei aqui Se o Lula Ficar perdendo tempo Com defesa Da democracia Assim como a Dade Fez em 2018 O Lula Vai acabar Perdendo a eleição Porque essa Não é a prioridade Do povo E tentar educar O povo De que democracia É comida no prato De que democracia É emprego Que democracia É casa É... Precisa de muito tempo E esse tempo A campanha Não tem O final Muito engraçado Ele tentando mostrar Que todo mundo Que é povo Que tá na rua É Lula Porque é até uma crítica Muito grande Que o Lula recebe De que o Lula Não vai pra rua De que a rua É do Bolsonaro De que o Bolsonaro Tem apoio popular E o Lula Não tem Então De forma lúdica Ali Brincando Com uma pessoa Dando entrevista De apoio a ele Outras falando Lula Em volta Né? É... Pra mostrar isso Então assim Legal Nota Oito e meio Pelo tempo que tinha Dava pra Brincar melhor Um pouquinho É claro que o Lula Não precisava Ser apresentado Né? Igual a gente vai ver Agora da Simone Tebet Ela se apresentando Né? E a apresentação Tradicional Entra foto Sai foto Vem Não sei o que Fiz isso Fiz aquilo Tal Ele não precisa Todo mundo sabe Quem é ele Mas Dava pra ter Sido um pouco Mais simples No raciocínio Aí vamos pra Simone Eu nasci no interior Do interior do Brasil Sou de Três Lagoas No Mato Grosso do Sul Comecei meus estudos Em escola pública E fiz faculdade Na Universidade Federal Do Rio de Janeiro Quando passei no vestibular Aos 16 anos Depois de formada Em São Paulo Fiz meu mestrado Também em Direito E virei professora Dei aula por 12 anos No curso de Direito Administrativo Entrei pra política Aos 31 anos de idade Como deputada estadual Fui a primeira mulher Prefeita de minha cidade natal Fui reeleita Fui a primeira mulher Ex-governadora do meu estado E agora Sou senadora da república Fui a primeira mulher A presidir a comissão Mais importante Do Congresso Nacional Que é a Comissão De Constituição e Justiça Fui líder Da bancada feminina E a primeira mulher A disputar Em 198 anos de história A presidência Do Senado Federal Nasci bem da Covid Lutei contra a convocação E a favor da vacina No braço dos brasileiros Algo Deu errado Na sua estratégia General E agora O maior desafio De toda a minha vida Sou candidata A presidência da república Bom Eu aprendi a dirigir Estrada de terra Como essa Ia pra sítio Pra rancho Aproveitava pra pegar o carro Poder aprender Poder tá aqui É poder voltar pra casa Eu gostava de Sumir E só chegar A final da tarde Não sei passar roupa Gosto de arrumar Casa De varrer De cozinhar Postura do presidente Chocou todo mundo Ela Eu vou já parar no meio E eu fiz uma crítica A questão Das mulheres candidatas De como E usando ela O exemplo dela De como Os marketings Das campanhas De mulheres Geralmente Masculinizam As mulheres Ou tornam elas Masculinas Então começam a esconder Tudo o que as mulheres Geralmente Fazem Porque assim Não se trata nem De uma questão De preconceito Mulher trabalha Mulher estuda Mulher dirige Mas hoje Pesquisas mostram 90% das mulheres São responsáveis Pela compra de casa Então tem muita mulher Formada Pós-graduada Mestrada Fazendo compras No mercado As mulheres Gastam em média Um terço Daquilo que ganham Com estética Com beleza Então assim Foi Essa foi uma Uma quebra Do que a Simone Vinha fazendo Até agora De ela tentar Ser mulher Até porque Toda a narrativa Da campanha dela Você percebeu Nesse primeiro programa No início Desse primeiro programa Que ela quis ser A primeira mulher Que foi candidata A presidência do Senado A primeira mulher A fazer isso A líder da bancada Feminina A mulher que fez isso A mulher que fez aquilo Então ela quer ser Ela quer se cacifrar Como a candidata Das mulheres Mas a Simone Que vinha se pintando Até então Essa Essa mulher de terno Com o cabelo Controlado Sem maquiagem Que não fala De filho Que não fala Da vida dela Em casa Que não Que não fala Sobre as dificuldades Reais Da mulher Real Da mulher comum Da eleitora média Não estava convencendo Ninguém Porque é aquilo Que eu falo Quando a mulher Enxerga Uma mulher De verdade É capaz dela Se identificar Agora quando ela Enxerga Uma mulher Se travestindo De homem Ou seja Se distanciando Daquilo que é a vida Normal dela Mulher Ela não vota Nisso Não tem Identificação Com isso Então essa parte É muito importante Porque é um ponto De virada Um pouco Da campanha Da Simone Que vai Só se basear Nessa coisa Da candidata Mulher Que tem uma vice Mulher Mulher A primeira mulher E ela não Estava nem sendo Mulher de verdade Mas não Igual a Amélia Mas mulher de verdade Que trabalha Estuda Empoderada Mas que também Vai no mercado Que também Vai no cabeleireiro Que também Vai na maquiadora Que também Cuida dos filhos E etc Nessa tripla Quádrupla Jornada feminina Que ela estava Escondendo Quem sabe Esse é um Ponto de mudança Onde já se viu Negar vacina No momento Que o Brasil Mais precisava Vacina Que ia salvar vidas Tudo bom? Porque não tem sentido Um governo Que não cuida Não cuida do mínimo Que não proteja Que não acolha Que não tem afeto Pelas pessoas É isso que nós Precisamos dar A política Está sendo uma decepção Para todo mundo Enquanto eles brigam Eu vou trabalhar sério Assumindo compromissos Fazendo propostas Para mudar de verdade A vida dos brasileiros Comida mais barata Saúde, educação Emprego E oportunidades Eu sou Simone Tebbit E com amor E com coragem Nós vamos juntos Mudar o Brasil de verdade Começa agora O programa Bolsonaro Antes de chegar O Bolsonaro Só para comentar Esse finalzinho Da Simone Tebbit Mais uma vez A palavra cuidado As pessoas leem Que o grande Arquétipo Dessa Enquanto em 2018 O arquétipo Do herói Dominou Esse vai ser O arquétipo Essa eleição Vai ser do arquétipo Pai E no caso dela Mãe Então a palavra Cuidado Cuidar dos brasileiros Afeto E etc Amor Aparece muito Também Na peça dela Assim como Apareceu na do Lula Agora a gente vai ver A do Bolsonaro Que foi o herói Na última E vamos ver Se ele tenta Se manter Como herói Ou se ele vai tentar Alterar A narrativa dele Para o pai Que cuida Vamos ver O que ele fala Aí O Brasil é um país lindo Forte E o melhor do Brasil É um país que nos orgulha Onde todos Têm oportunidade Não ousem tocar Na liberdade do meu povo Bolsonaro Bolsonaro criou oportunidades Para o Brasil Bater recordes Na geração de emprego Oportunidades Que tem a grandeza Do nosso povo E do nosso país Começamos hoje O nosso primeiro Programa eleitoral Programa esse Que terá a verdade Acima de tudo Continuaremos seguindo O nosso João 832 Assumimos o Brasil Em janeiro de 2019 Com sérios problemas Éticos, morais E econômicos Com o tempo Fomos arrumando O nosso país Criamos a lei Da liberdade econômica O povo começou A trabalhar Com mais vontade 2020 Lamentavelmente Também Uma pandemia Que abalou A todos No mundo todo Além das vidas perdidas Um sério Baque na economia O governo federal Deu meios Para que estados E municípios Se preparassem Para enfrentar O covid Enfrentamos Uma grande seca Pela frente Tivemos uma guerra Que todos sabem Das consequências Para o mundo todo 2022 Um novo ano Tudo começou A voltar A normalidade Os preços Combustíveis Foram lá Para baixo E os empregos Voltam a crescer De forma cada vez Mais robusta Quanto mais liberdade Tivemos Mais empregos Serão criados E atendemos também 20 milhões de famílias Com auxílio Brasil Atualmente É de 600 reais E esse valor Será mantido A esperança Nasce das escolhas Que você faz Na política Bem como Naquele seu sentimento De lutar E vencer É bom Reparar nessa questão Do Bolsonaro Que no começo Ele ainda traz A coisa do herói Não vou deixar Tomarem a liberdade Do meu povo E ao mesmo tempo Ele traz O outro arquétipo Do homem simples Ipsilíteres Ele escreve O narrador fala No off O Bolsonaro É um homem simples É outro arquétipo Tal que o Bolsonaro Também trabalha bem O Lula já trabalhou Hoje o Lula Já não trabalha mais Muito esse Do homem simples Está trabalhando Muito do pai Mas o do O Bolsonaro É importante A gente ver Como um centrão Faz bem Na vida Da campanha De uma pessoa O centrão muda Campanhas Porque Bolsonaro Além do pouco tempo Que teve em 2018 Eram coisas Tosquíssimas E que deu certo E que agora São grandes produções Drones que vão Drones que vêm E imagens E tal E o tratamento De cor Essa coisa linda E o logotipo Super animado É incrível E ele abraçando E tal E outra coisa Não ouvi falar De urna Eletrônica Fraudada Não ouvi falar De perseguição Do STF Não ouvi falar Sobre congresso Nacional Perseguindo ele Não votando As coisas dele Todas essas coisas Que o Bolsonaro Passou três anos Repetindo No primeiro programa Não foi foco Porque ele sabe Ele tem as pesquisas Na mão Ele sabe Que o importante É comida No prato É emprego É renda E ele falou Sobre tudo isso Só que como ele é O cara Que está sentado Na cadeira Ele precisa justificar Por que os resultados Econômicos Por que os resultados Sociais Não são tão bons Até agora E ele fez isso Pontuando primeiro A questão da pandemia Depois A questão da guerra E tal Então É um programa Muito mais De passar a limpo Do Bolsonaro E você sabe Que assim O Bolsonaro Fez pouca divulgação Daquilo que ele fez No governo dele Meus amigos petistas Agora devem estar falando Mas também Ele não fez porcaria Nenhuma não Tá aí Ele já mostrou Alguma das coisas Que ele fez No governo dele E o horário eleitoral Uma oportunidade Para ele fazer isso Talvez se ele tivesse Feito antes Se ele tivesse Tentado fazer antes Em vez de caçar Confusão Pautas ideológicas Filosóficas Que ele trabalhou E tivesse feito isso Hoje o Bolsonaro Pudesse estar com aprovação E com a popularidade Muito maior Uma outra quebra aí Que ele já tinha feito No Jornal Nacional E faz também No programa eleitoral É sobre as vacinas Então ele coloca ali Quantas milhões de vacinas E o governo dele comprou Só que quando ele poderia Ter usado isso Lá atrás Poderia ter se aproveitado Disso Ele deu diversas declarações Questionando as vacinas Questionando isso Questionando aquilo E é algo que ele pagou Com a popularidade dele E que agora ele está Tentando mostrar Porque efetivamente O governo federal Brasileiro Foi o que mais Comprou vacina no mundo E o Brasil foi o que mais Vacinou Só que a gente Tinha um presidente Que comprou vacina Que vacinou pessoas E que era contra a vacina Então ele está tentando Quebrar essa narrativa maior Que veio Da pandemia E que pegou muito Mal para ele Um bom programa Dão uma nota 8 8,5 também Para o programa do Bolsonaro Acho Que tudo o que ele fez Aí era o necessário E bem menos Filosófico E de mais fácil Compreensão Que o do PT Bolsonaro presidente Quando eu nasci O Brasil era o país Que mais crescia No mundo Hoje É um dos que menos crescem Porque tem coisa errada Para todo lado Entrar no supermercado Hoje em dia É levar susto Atrás de susto Com o preço das coisas A verdade é uma só No Brasil de hoje A vida só melhora Para os ricos Eu vou já cortar O do Ciro aqui Para fazer um comentário Relacionando com a questão Da Simone Tebit Eu falei num post Nas minhas redes Sobre o preconceito Que os marqueteiros Têm de colocar mulheres Em supermercados Parece que assim Pô Se eu colocar a mulher Candidata mulher Com carrinho de supermercado Eu acabei com a campanha dela Só que é o seguinte Onde as pessoas Estão mais sentindo O problema econômico A crise econômica atual É no supermercado E assim Enquanto as candidatas mulheres Já que 90% Das mulheres brasileiras Ou 90% Dos lares brasileiras Compras do mês São feitas por mulheres Poderiam estar no mercado Com um carrinho Mostrando questão de preço Tal Como resolver a questão Do preço O homem vai E faz isso João Santana O João Santana Apesar de ter ficado Um pouco desconexo Do novo tempo De campanha Ele vai ficar Mas ele Ele tem essa sensibilidade De colocar o coração No bolso Ele coloca o coração Do eleitor No bolso Muito bem Então quando ele leva O ciro Para o supermercado Ele leva Para o lugar Onde o brasileiro Mais sente O problema Da crise econômica E a economia É o tema central Dessa eleição Todos os candidatos Que vocês viram Falaram sobre ela Aumento de preço Desemprego Comida no prato Inclusive O próprio governante O Bolsonaro Explicando O que ele fez E que Só não fez mais Porque teve Os problemas A pandemia A crise E a guerra E etc A determinados tipos De políticos Os oportunistas E os corruptos É esse sistema Que eu quero mudar Talvez exatamente por isso Eu tenha o menor tempo Na televisão Mas isso é muito pouco Porque eu tenho O principal Um projeto Capaz de conquistar O coração Da maioria dos brasileiros E das brasileiras Esse é só um pedacinho Do programa completo Do Ciro Assista o horário eleitoral Da noite E se prepare Para uma grande Surpresa Você vai ver muito mais E ao vivo Estamos te esperando Esse tipo de jogada Que se faz Eu até falei sobre isso Candidato tem pouco tempo Levar para a rede De verdade Como o Ciro fez Isso é o correto O básico É se fazer Ele cria Ciro TV Para ter mais tempo De falar Só que assim Quando o Ciro Por exemplo Fez o Ciro Games Inspirado Ele vai negar Mas na live De quinta-feira Do Bolsonaro Aquilo era um estúdio Maravilhoso Algo incrível Super produzido Mas com pouca Com pouco entretenimento Com pouco entretenimento De verdade Com pouca Chamava pouco Atenção do eleitor Tanto que assim Não foi o sucesso Que ele esperava E o Bolsonaro Lá com Um celular Android Consegue levar Muito mais gente Consegue ter Muito mais sucesso E repercutir Muito mais na imprensa Aquilo que acontece Na live dele Do que Por exemplo O Ciro Games Então assim Se o Ciro Vai tomar esse caminho Eu espero Sinceramente Que não seja Um Ciro TV Mesmo Aquela cara De TV Chata E efetivamente Tenha Um Algo que chame Mais A atenção Porque Encaminhar as pessoas De uma propaganda Eleitoral chata Para outra propaganda Eleitoral chata Só que mais Cumprida É algo Complicado Mas Apesar do pouco tempo O Ciro Aproveitou muito bem E também Dou a nota 7,5, 8 Aí pra ele Pra Pro primeiro Programa eleitoral dele Ele também Mais um Que repete Essa coisa Da economia Preço de alimento Comida no prato Que vai ser Todo o tema Central Dessa Campanha É isso Gente Eu espero Que vocês Tenham gostado Dessa análise Técnica Também Sobre Os primeiros Programas Eleitorais Dos nossos Candidatos A presidente Do Brasil Também Tenha Dado uma risada Ou outra Eu sou meio Sem graça Nos vídeos Engraçadinhos Do começo Mas Sobretudo Que você Continue Aqui no nosso Canal Para que você Prossiga Vendo as análises Que eu estou fazendo Sobre as eleições 2022 Para isso Inscreva-se no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para que você receba Ainda mais As notificações E saiba Quando eu colocar Análises novas Dessa eleição Aqui no meu canal Muito obrigado Por você ter vindo aqui E Tchau